Eu já chorei sozinho quando a gente brigou E confesso, sou ciumento e sempre escondo minha dor As datas importantes vivo sem resquecer Acho que muitas mulheres procurando você O doce do seu beijo enfeite sou meu coração Vivo noite e dia Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final Até o final O doce do seu beijo enfeite sou meu coração Vivo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal, vem meu anjo, sigo com você Até o final Até o final Dez e cinquenta e nove Fernando e Sorocaba Até o final Rapidinho aí pro giro de notícias Pra você ficar muito bem informado Olha, giro de notícias no oferecimento da Cantina Calabresa Onde melhor se come na região Cantina Calabresa Há mais de cinquenta anos servindo você e toda a sua família Lembrando que na Cantina Calabresa Todo dia é dia de saborear as delícias do alacarte da Cantina Calabresa Todo dia uma oferta de dar água na boca E nas quintas e sextas o já tradicional rodízio de massas E pra você que é aniversariante da semana O seu rodízio sai de graça Aproveite e leve toda a sua família Pra saborear o delicioso rodízio de massas da Cantina Calabresa Sábado e domingo, música ao vivo Na Cantina Calabresa Que traz pra você o giro de notícias E depois do giro de notícias Alô, Março Carpinete Daqui a pouquinho, o TC Diário Carpinete Giro de notícias Giro de notícias Você sabendo o que se passa no Brasil e no mundo Giro de notícias O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama Disse na segunda-feira Em discurso na abertura da reunião da ONU Sobre o clima, que os Estados Unidos aceitam a responsabilidade De ajudar no combate às mudanças climáticas Com o segundo país com maior emissão de gases de efeito estufa O presidente da China, Xi Jinping Disse que é crucial que o acordo leve em consideração As diferenças entre países A China, a maior emissora de gases do efeito estufa no mundo Sempre insistiu que nações desenvolvidas Deveriam ter maior responsabilidade pelo aquecimento do planeta Porém, afirma que somente a partir de 2030 Iniciarão o combate Aqui ouvindo o Giro de notícias Você sempre fica bem informado Você ouviu o Giro de notícias Giro de notícias O que acontece no Brasil e no mundo Você fica sabendo aqui A qualquer momento tem mais Giro de notícias Giro de notícias tem um oferecimento Outro Hotel e Cantina Calabresa Rapaz, esqueci o aniversário da Beatriz Poxa Paulo, que bola fora, hein? Pois é, Luiz E agora o que eu faço? Cara, tem uma solução pro seu problema Nesta sexta tem rodízio de pizza na Cantina Calabresa Leve ela lá Chama a família dela também E ó, aproveita que na semana do aniversariante ela não paga Boa, amigão Você me salvou Impossível não gostar da Cantina Calabresa Cantina Calabresa Rua Joaquim Bento de Carvalho, sessenta e cinco Centro Três Corações Delivery, três dois três dois dois zero cinco um Não tem como explicar Tem que experimentar Conexão FM Onze dois O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores Descê de ar Olá, bom dia, hoje quinta-feira Chegando final de semana aí De novo Também feliz Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Marilena Estrela Bom dia Jorça Bom dia Bugio Bom dia ouvinte Bom dia todo mundo que tá aí Chegando em quatro dias Bom dia Começando o nosso tese diário E hoje Lembrando que a gente traz pra você notícias boas Sempre aqui no nosso tese diário Sejam bem-vindos, tá bom? Pra você que tá, né, sintonizando pela primeira vez Não consegue depois tirar, né Marilena Estrela? Ah, não sai não Aqui é bom porque tem notícias verdadeiras Tem o programa do Jota que é, né, amanhã Estamos junto com o Jota Bernardes Amanhã Nossa é um programaço Muito bem, então Vamos lá então, Marilena Estrela Hoje é dia três de dezembro, dia Internacional das Pessoas com Deficiência Opa, a gente vai falar já sobre isso aqui, tá? Vamos lá então, nosso tese diário trazendo as manchetes de hoje Crianças do Centro de Assistência Social do Rio do Peixe Ganharam almoço do restaurante Espraiado Resultado final do cadastro escolar já se encontra disponível Nas escolas públicas e particulares do município Secretaria de Educação divulga a data para matrícula Nas escolas da rede municipal Ontem foi inaugurada a loja Solar Com trabalhos artesanais confeccionados pelos recuperantes da penitenciária A estreia da peça Reilião Criança Certo, hoje é Apresentações abertas ao público Fique atento às datas das provas para a gente auxiliar de creche e serviço educacional Diretor da empresa Potenza Cosméticos fala da importância de recrutar estagiários Do projeto da Prefeitura Por oportunidade jovem No falação de hoje Um repórter social que já entrevista O aluno do projeto Oportunidade Jovem Que está já estagiando Bate-papo escutivo Muitos jogadores entretornianos Que já estão treinando E vai Que beleza Bate-papo escutivo Bate-papo escutivo Bate-papo escutivo Muito bem Nosso professor Bate-papo escutivo 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 Olha, de acordo com a Organização das Nações Unidas A ONU Aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência Na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como um motivo para a discriminação A data tem como objetivo principal conscientizar a população a respeito da inteligência de aceitar uma melhor qualidade A gente tem que ter uma ideia de que as pessoas com deficiência não são menos capacitadas E assim, como todas as outras, possuem direitos de bebê desassegurados Inclusive, tem o Parolimpíadas Parolimpíadas Sempre depois das Olimpíadas Tem tantas histórias de superação aí de pessoas com deficiência Porque não tem muitos que trabalham, sustentam suas famílias Constituem famílias É muito bacana isso Você vê, aqui entre os corações a gente tem um garotinho, que é o peixinho, né? Nadador exímio, né? Ganha campeonatos É um grande exemplo de superação de vida Não podemos discriminar ninguém Aliás, se quem quiser entrar no meu Facebook, tem lá um exemplo, inclusive, que eu compartilhei A história de um rapaz lá, que ajuda a família, a capinar, trabalhou na roça, capinava a roça Uma cadeira de rodas Então, e você tem gente aí Bacana a história dele Tem gente que tem tudo normalzinho, entre aspas, né? E não quer saber de nada E não quer saber de nada E ainda reclama da vida Tá certo Vamos lá para as nossas notícias agora, olha só Nesta terça-feira, último dia 1º de dezembro, os alunos do Centro de Restaurante de Assistência Social do Crasse 3 Participaram de um almoço, Marilene, de confraternização no restaurante Espraiado Localizado na rodovia Fernandias O almoço foi doado pelos proprietários do restaurante, que são a Lúcia e o José Afonso Que há 6 anos, realiza a estação, no mês de dezembro, para as crianças da mesma unidade de centro de referência Segundo a coordenadora do Crasse 3, Estefane Evalim As 45 crianças que participaram do passeio foram selecionadas nos dois turnos do projeto Porque apresentaram um bom comportamento durante todo o ano Ao final do almoço, as crianças homenagearam a proprietária Lúcia Com o presente confeccionado do projeto durante a aula de habilidades manuais E cartinhas de agradecimento Parabéns aí a esse casal, né? Parabéns a Lúcia e o José Afonso Parceiros aí do projeto, da prefeitura São pessoas que eu encontro com eles às vezes Muito simpáticos, bacana, viu? Parabéns aí aos dois A comissão de cadastro escolar e matrícula comunica aos pais de alunos cadastrados em junho do corrente ano Que a listagem com o resultado final do cadastro escolar Já se encontra disponível nas escolas públicas e particulares deste município A matrícula na rede pública de ensino de três corações será no período de 14 a 18 de dezembro Para todos, neste mesmo período, as escolas municipais e creches do município Que oferecem educação infantil estarão com inscrições abertas para matrículas de crianças de 0 a 5 anos de idade Dentro das vagas disponíveis Então fique atento, de 14 a 18 de dezembro serão realizadas as matrículas Foi inaugurada ontem com a presença de várias autoridades a Loja Solar Onde serão comercializados produtos artesanais confeccionados pelos recuperandos da penitenciária de Três Corações As pessoas que produzem estes trabalhos fazem parte de um grupo assistido pela A-Solar A Associação pela Solidariedade ao Recuperando Que desenvolve atividades na penitenciária apoiada pelos magistrados do nosso município Esta é uma oportunidade de ressocialização oferecida a pessoas que estão privadas da liberdade Para que possam voltar ao convívio com a sociedade de maneira digna e seguindo caminhos virtuosos Eu quero até complementar essa matéria que eu esqueci de colocar aqui, Bugio Que essa Loja Solar, os trabalhos são lindíssimos, maravilhosos Vocês vão se surpreender, de muita qualidade E essa loja está localizada ali na Avenida 7 de Setembro Em frente ao portão lateral da ESA Então num local bem acessível E vale a pena lá conferir uma ótima opção de presente de Natal São lindíssimos os trabalhos, muito bem feitos Tá certo, parabéns então aí a todos que estão A A-Solar, né? Tá aí a Associação pela Solidariedade Isso é muito importante, né? Porque a pessoa está reclusa que ela não pode mostrar seu trabalho E é um meio da pessoa repensar na sua vida E mudar realmente de vida E ser ressocializada, né? Parabéns mais uma vez Ontem, dia 2, foi realizada com sucesso a primeira apresentação da peça O Rei Leão Interpretada por alunos dos projetos sociais do município A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social Convida a população e alunos das escolas municipais, estaduais e particulares Para prestigiarem a peça que está sendo apresentada no Teatro da ESA A atenção aos horários Hoje, dia 3, quinta-feira, às 13 horas e 30 minutos Amanhã, dia 4, na sexta-feira, às 19 horas E no sábado, lembrando aí, dia 5 de dezembro, às 10 horas da manhã Na Praça Odilon Rezende Andrade Será realizada uma edição especial do Show de Talentos Onde se apresentarão os alunos dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social A CEDESO Que ganharam aí as premiações nas edições internas dos shows promovidos no mês de novembro A Prefeitura de Três Corações lança uma oportunidade única para os contribuintes que possuem débitos com o município Trata-se do programa Refis de Natal Os contribuintes interessados deverão procurar o setor do IPTU do dia 1º ao dia 21 de dezembro Os contribuintes que ingressarem no Refis e optarem pelo pagamento em cota única Terão desconto de 100% nos valores correspondentes a multas Tenha mais informação no setor de IPTU pelo telefone 3691 1021 A Prefeitura Municipal, Marilene, divulga ainda a data das provas dos cargos de agente auxiliar de creche e agente de serviços educacionais Para agente de serviço educacional, a prova será dia 6 de dezembro, próximo domingo, das 7 às 9 horas na Unicor Para o cargo de agente auxiliar de creche, a prova será dia 6 de dezembro, domingo, das 10 ao meio-dia, também na Unicor A divulgação das notas será no dia 10 de dezembro Os recursos quanto às notas será no dia 11 de dezembro A classificação final será divulgada dia 16 de dezembro Todas as informações estão no site da Prefeitura, www.trêscoracois.mg.gov.br Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você aqui no TC Diário TC Diário TC Diário Conexão FM Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem A dengue pode pegar, a dengue pode matar Se deixar água parada esperando o mosquito ela pode pegar Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar Dengue é coisa séria, pode até matar Por isso cuidado para não te pegar Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos Agora é Três Corações contra Dengue Uma campanha da Prefeitura de Três Corações Cuidando da cidade, cuidando das pessoas Natal alterosa para todos Três Corações se prepara para receber o Papai Noel A Prefeitura Municipal convida você para participar da festa especial Para a chegada do Papai Noel E inauguração da Árvore de Natal e Arcos Iluminados Dia seis de dezembro, às vinte horas Na Praça Odilon Resente Andrade Inauguração da Decoração Natalina Com o show da dupla Bruno e Diogo Coral Vozes da Alegria Com Orquestra Harmonia Celeste Participação especial do apresentador da TV Alterosa Ademir Santos Venha participar conosco do Natal alterosa para todos Dia seis de dezembro, às vinte horas Na Praça Odilon Resente Andrade Atenção contribuintes A Prefeitura lançou o refis de Natal Esta é mais uma oportunidade para os contribuintes Quitarem suas dívidas com o município Você terá cem por cento de desconto em multas e juros Os interessados em aderir ao refis de Natal Devem procurar a divisão de arrecadação Da Secretaria de Finanças Na Prefeitura de Três Corações De primeiro a vinte e um de dezembro Nota Cortenza Cosméticos Que está recebendo vários alunos do projeto Como estagiários Marilena Estrela conversou com Luiz Porto Ramos Diretor industrial da empresa Que fala das vantagens empresariais e sociais Em abrir essas vagas Vamos ouvir Há quanto tempo vocês estão aqui Já compraram essa fábrica de cosméticos Vocês estão atuando aqui na cidade Nós estamos aproximadamente já há cinco anos em Três Corações Porém a empresa já tem há mais de dez anos Lá em São Paulo E nós trouxemos a filial agora para Três Corações E quantos itens são produzidos aqui Vamos supor numa estatística aí de mensal Desses itens que é produzido durante o mês Mas são mais de trezentos itens na nossa linha E quais os mercados são comercializados os produtos de vocês? Nós trabalhamos com duas linhas Uma linha cliente Onde é vendido em supermercados Perfumarias, drogarias e farmácias E temos uma linha extremamente profissional Onde é encontrada só em salão de beleza Certo? E essa linha profissional no caso Ela não pode ser vendida em supermercado Mas vocês vendem no mercado interno Do estado? Vocês exportam? Como é essa venda? A gente além de estar no mercado do sul de Minas No Brasil em geral Todos os estados brasileiros têm os nossos produtos Estamos também no exterior Principalmente no Mercosul E quantos empregos são gerados aqui? Direto e indiretamente? Hoje eu acredito que aqui em Três Corações São quase 40 empregos diretamente Indiretamente mais uns 10 a 15 E fora os que nós temos também em São Paulo Luiz, agora vocês têm aí um projeto De expandir aqui a fábrica Vocês querem aumentar, querem crescer mais ainda Isso, a ideia nossa é que a partir do ano que vem A gente tenha três túneis de trabalho Manhã, tarde e noite E que a gente consiga abrir pelo menos Mais umas 60 ou 70 vagas de emprego Agora vocês são muito parceiros do município Dando aí, abrindo o espaço Abrindo oportunidade para esses meninos Que estão fazendo o curso do projeto A tua oportunidade jovem Uma iniciativa da Prefeitura Municipal Por que você abriu esse espaço para esses meninos? A princípio a gente achou muito interessante A ideia do projeto A gente acredita muito na criançada, na juventude E a gente acredita que é o futuro do nosso país E o projeto ele tira a criança da rua O menor da rua Ensina para eles a responsabilidade De ter um emprego De ter um ganho no final do mês De ter um superior Ser um chefe Ou ter um chefe E também o que é a ideia de uma indústria De uma empresa Como que funciona uma linha de produção E a gente acaba tirando esse menor da rua E tirando ele da rua De alguma maneira A gente está evitando que ele não torne um cidadão Que ele não mexa com droga Que ele não faça furtos Ou seja, que ele não caia na criminalidade Atualmente quantos estagiários desse projeto você tem aqui? Atualmente nós estamos com cinco E estamos pretendendo abrir aí Mas pelo menos umas cinco vagas Agora você tem aí Você já percebeu Dentre esses meninos Todos estão bem Mas você percebeu Um potencial diferenciado De um deles, né? Sim, na verdade Todos eles Vêm trabalhando direitinho Estão gostando De estar aqui dentro da empresa E a empresa também Estão gostando muito deles Porém, dentre eles Tem um que realmente Ele se destaca muito, né? Eu até já conversei com ele Se for da vontade dele Acabando o projeto A empresa tem grande endereço De contratar ele Maravilha É um resultado super positivo O projeto Que dá oportunidade Para esses meninos E a empresa Que acredita nesse projeto E está dando Mais essa oportunidade Afetivando e arrumando O primeiro emprego Para eles, né? Muito importante É, muito importante Está de parabéns A Prefeitura Doutor Cláudio Muito bonito o projeto Né? É, muito válido Né? Para a nossa Três Corações Para as nossas crianças Para os nossos jovens E nós estamos de portas abertas Para qualquer parceria com vocês Muito obrigada, Luiz Eu que agradeço Olha só As empresas interessadas Devem procurar A coordenadora Jussiara Na sede do projeto Que fica em Casa de América Ou no telefone Trinta e cinco Nove Oito oito zero quatro Quatro três oito nove Repetindo aí o telefone Nove Oito oito zero quatro Quatro três Oito nove E no Falação de hoje O repórter social Queijinho Ainda dentro do assunto aí Do Oportunidade Jovem Conversou com um aluno É, o Eduardo Anacleto Agenor Que está desenvolvendo Um ótimo trabalho lá na empresa Ele que foi citado Pelo, pelo diretor, né? Que pode ser efetivado aí Na empresa Que beleza Vamos lá Vamos ver É isso aí Marilena Estrela É isso aí Bugio Hoje é diferente Falação Hoje estamos aqui Na potenza Indústria e comércio Limitada de cosméticos Estamos aqui hoje Com o Eduardo Anacleto Agenor Ó, nome difícil, hein? O Eduardo O projeto Oportunidade Jovem Da Prefeitura Municipal De Três Corações E as expectativas E o aprendizado Vamos perguntar Pra ele hoje aqui Essas expectativas E esse aprendizado Maravilhoso Que ele está tendo Aqui na potenza Cosméticos Eduardo Fala pra mim Como que estava lá no projeto Agora já está estagiando Aqui na potenza Cosméticos Conta pra mim Mais um pouquinho E fiquei sabendo Que você é um ótimo funcionário E um ótimo estagiário Fala pra mim Eu aprendi muitas coisas no projeto Como trabalhar Aí ouvindo Sair do projeto Igual eu estou fazendo estágio Aprendi como Trabalhar numa empresa Indústria E estou aprendendo Várias coisas Estou gostando bastante Lá você Lá você teve a aula A parte teórica no projeto Que te auxiliou muito Pra esse aprendizado agora Aqui na parte prática Não foi isso? Isso Foi isso mesmo Aí eu aprendi Eles ensinaram Teve curso em vários No cenac No área administrativa Produção Essas coisas sim Que beleza Marilena Estrela Acabamos de falar com ele O estagiário número um aqui O Eduardo Anacleto Agenor Potenza Cosméticos Limitadas Grande abraço com você Marilena Estrela Bugio É com vocês aí no estúdio Beleza meu amigo Queijinho Tá vendo só Obrigada aí Queijinho Bacana O Eduardo Anacleto Agenor Garotinho tá aí Tá aprendeu as coisas Agora tá botando tudo em prática Porque aprendeu No Oportunidade Jovem Ele tá colocando em prática Lá na Potenza E aprendendo como que Funciona Como funciona Como ele deve se comportar Dentro de uma empresa Pra É conhecer por exemplo Saber quem é o seu A gente fala chefe Mas tem o chefe de setor Quem que Vai O superior Saber a educação Como se comportar Numa reunião Que vai Sempre acontece Em empresas Sempre acontece Em reuniões Então você tem que saber Comportar também E parabéns aí Ao garotinho Eduardo Anacleto E a todos que estão lá Pelo que o nosso diretor Luiz Porto Ramos Diz Todos que estão lá Estão desenvolvendo Um ótimo trabalho Estão desenvolvendo um ótimo trabalho Parabéns Olha só Participe também você Do nosso Do nosso falação É só você entrar no WhatsApp aí Oito quatro três três Zero meia três dois Isso ainda é o terceiro diário Arroba de meio ponto com A gente vai pro intervalo Voltamos já já Com bate-papo esportivo Vamos saber Com o nosso repórter esportivo Aí o Vinícius Arroz Que traz informações Hoje pra nós Tricordiano Acho Atenção contribuintes A Prefeitura lançou o refis de Natal Esta é mais uma oportunidade para os contribuintes quitarem suas dívidas com o município Você terá cem por cento de desconto em multas e juros Os interessados em aderir ao refis de Natal Devem procurar a divisão de arrecadação da Secretaria de Finanças Na Prefeitura de Três Corações De primeiro a vinte e um de dezembro Não percam mais esta oportunidade Mais informações pelo telefone três meia nove um dez vinte e um Prefeitura de Três Corações Cuidando da cidade, cuidando das pessoas Não deixe água acumular Faça a sua parte pra ajudar Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes Vamos todos colaborar Cuidado com água nas lajes E nos pratinhos de plantas também Todos os dias tem que combater Pro mosquito da dengue não se dar bem A dengue pode pegar A dengue pode matar Se deixar água parada esperando o mosquito Ela pode pegar Não esqueça a caixa d'água Se a tampa adequada não vá vacilar Dengue é coisa séria, pode até matar Por isso cuidado pra não te pegar Em caso de suspeita de dengue Procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil, um país de todos Agora é Três Corações contra a dengue Uma campanha da Prefeitura de Três Corações Cuidando da cidade Cuidando das pessoas Natal Alterosa para todos Três Corações se prepara para receber o Papai Noel A Prefeitura Municipal convida você para participar da festa especial para a chegada do Papai Noel E inauguração da Árvore de Natal e Arcos Iluminados Dia seis de dezembro Às vinte horas Na Praça de Lom Resente Andrade Inauguração da Decoração Natalina Com o show da dupla Bruno e Diogo Coral Vozes da Alegria Com Orquestra Harmonia Celeste Participação especial do apresentador da TV Alterosa Ademir Santos Venha participar conosco do Natal Alterosa para todos Dia seis de dezembro Às vinte horas Na Praça de Lom Resente Andrade Conexão FM Onze horas e vinte e cinco minutos Bate Parco Esportivo É Vamos agora saber notícias boas aí com o nosso repórter esportivo Vinícius Arrozinho Traz informações do que hoje, amigo? Fala aí Bom dia, Marileire Bom dia, Bugio Bom dia, Arroz Tranquilo, bom dia, Arroz Arroz, deixa quieto Vamos continuar nossa vida, né, meu amigo? O que você tem pra nós hoje? Bom dia, ontem foi uma apresentação dos nossos atletas, do nosso tricordiano, lá em Eloy Mendes, lá no Gola Preta Certo E aí o nosso repórter social esteve lá e fez entrevistas com o nosso treinador Ney da Massa, o preparador físico Vladimir e o nosso grande Bruno Moreno Tá certo então, vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir então? Não, coloca pra nós aí, por favor Só se for agora Olá Marilene Estrela, estamos aqui hoje no bate-papo esportivo, aqui no centro de treinamento Urubola, o Bola Preta Estamos aqui com ele, nada mais, nada menos que Ney da Mata, a fera agora do tricordiano, a fera, o nosso treinador do galo tricordiano, que é uma vitória, uma honra ter ele aqui, de treinador do tricordiano, treinador do galo, nosso galo tricordiano Ney da Mata, fala pra mim as expectativas agora pra essa temporada, pra essa vitória, depois de tanto sofrimento, conta pra mim mais um pouquinho É, na verdade eu tenho que agradecer muito, né, a honra é toda nossa de representar bem essa torcida, o qual eu tive a oportunidade de jogar contra e de assistir esse ano alguns jogos na série 2 do Mineiro Então assim, estou muito feliz de estar aqui e peço muito a Deus A fera do tricordiano, 12 anos, Bujú, de experiência no Atlético de Minas Gerais, 12 anos trabalhando no Atlético de Minas Gerais, vamos falar com ele agora Vladimir, fala pra mim a expectativa, treinamento físico, condição física dos jogadores, conta pra gente, conta pra população de Três Corações Na verdade esse contato inicial é pra conhecer o grupo e pra deixá-los na melhor condição possível ao longo dos dias, né, evitando lesões E buscando sempre o melhor da forma fixa dos atletas pra poder entregá-los ao Ney da Mata, em condições do coletivo, do tático e pros caras pra jogar, né, que é isso que a torcida de Três Corações quer Já viu a força da torcida, já sentiu o calor, a emoção, já viu, ouviu falar muito lá da força da torcida, a galofúria, o Atlético de Três Corações, o galo tricordiano, já ouviu falar? Olha, eu passei pela cidade, fiquei impressionado com o movimento da cidade, fiquei impressionado com as pessoas falando do clube, falando do time e da expectativa pro Campeonato Mineiro Estou muito feliz de estar aqui e espero que esse Mineiro 2016 seja de sucesso para essa torcida fantástica Estamos aqui com ele, nada mais, nada menos, que Bruno Moreno, que vai contar pra gente agora a alegria da medalha, que botou a mão na medalha hoje O presidente trouxe aqui a medalha pra ele, aqui no Bola Preta, fala pra mim, Bruno, a satisfação de receber a medalha e a satisfação de dar tudo certo, graças a Deus Estamos aí na primeira divisão, que vem as elites do futebol, né? Com certeza, satisfação total, a gente sofreu tanto, né? Com tanta coisa aí pra suster o acesso Mas a cabeça tava tranquila, a gente sabia que tava tudo correto, tudo certo E o que Deus põe a mão, homem nenhum vai tirar Então é uma satisfação imensa, tá voltando pra minha casa, né? Que aqui Três Corações, onde a torcida e todo mundo me recebe de braços abertos Satisfação imensa, tenho certeza que nós vamos fazer um grande campeonato na primeira divisão do Campeonato Mineiro Um abraço pra vocês e é com vocês no estúdio Beleza aí, meu amigo Arroz, escutou aí, né? Escutei, que isso, cara? Então, as expectativas nossas sempre são duas, né, Borgio? Um time forte, um time competitivo Um time pra lutar mesmo, pra continuar na primeira divisão, que é o nosso maior objetivo, né? Beleza, meu garoto É isso aí Tem mais alguma informação que você queira passar pra gente, hein, meu amigo? Não, não, amanhã nós temos uma entrevista especial, vou tentar entrevistar com o horário acessível A Bia, professora de dança da nossa prefeitura, que vai ser um evento sábado Lá em Varginha, vamos ter que pegar informações com ela Pra amanhã nós temos essa expectativa, meu amigo Tá certo, então um abraço pra você, obrigado pelas informações, tá? Um abraço, até mais Um abraço, Vinícius Um abraço, Vinícius Um abraço, Ney Falamos aí com o Vinícius Arroz, nosso repórter De Arroz, né? Bate papo contigo Não adianta, meu filho, agora já foi Agora pegou, né? É, valeu Pegou, pegou Fala um abraço, tchau, tchau É, um abraço Mano, Leandro, vamos ir pra onde agora, viu? Vamos pras vagas do Cine Vamos lá, deixa eu virar minha folha Vira a folha aí, o William Bonner Máxima Bernat, começa você Vamos, temos vagas lá no Cine para encarregado de oficina Júnior Marceneiro Trocador de óleo, continua ainda a vaga aberta Não encontram alguém pra trocar óleo? Costureiro Costureiro industrial Auxiliar de produção, vagas para pessoas com deficiência Farmacêutico Motorista carreteiro Eletricista de manutenção industrial Mecânico de manutenção de autos com habilitação A ou B Pintor automotivo com habilitação A ou B Corte e costura Novidades em transportes, tá? Empresa precisa de motorista de van e possui veículo próprio Van Os interessados deverão procurar Tatiana Ozeias às 8h17h Na Avenida Deputada Renata Zeredo, 1855, Jardim América Mais informações aí sobre vagas lá no Cine Três Corações Que fica na Avenida Deputada Renata Zeredo, 222 Telefone 3691164 Muito bem, nosso terceiro diário Já já traz o adivê saliente Mas quero lembrar você que você pode ouvir aí o terceiro diário Nosso site www.trascoracoas.mg.gov.br Ou também você pode mandar alguma sugestão no fanpage do Facebook Se é com PMTC Se é com PMTC E-mail tcdiário Arroba de e-mail.com WhatsApp 84330632 Agora chegou a hora, Marilene Hora de que, minha linda? Os alôs! Uhul! Adoro! Quem tá fazendo aniversário? Tem que tocar musiquinha, Marilene Vai! Parabéns, meus parabéns Uhul! Parabéns pra vocês Vamos lá, quem tá fazendo aniversário hoje, Marilene? É, nós temos aí a nossa amiga Ariadna Meire França de Souza Parabéns, Ariadna A Eliana de Souza Sérgio Opa! Na Secretaria de Educação Maria Francisco Aguamos Ferreira Lá no Desenvolvimento Social É parente do Galo aqui? É parente do Galo aqui, muito bem Beleza! Abraços, beijos, beijos, muitos beijos Espero que ganhe presentes, tá bom? E no galho deixa só o Papai Noel trazer Porque ele tá com o saco cheio É, a Cris tá feia Vamos hoje só no abraço, no beijo Deixa o presente pro Natal Quem faz aniversário em dezembro Deve ser complicado, né? Ganhar presente, né? O tempo todo Não, então só não ganha no aniversário Ou não ganha no Natal Eu preferiria ganhar na noite de Natal Se eu fizesse aniversário em dezembro É, mas o que importa é estar junto dos amigos Dos amigos, dos familiares Das pessoas que amam O importante é coisa, né? É isso aí É coisa Para de ser comercial assim Tá bom Ele tá falando aqui que é a gelada, né? Tá bom, então Gente, o Terceira Diário vai ficando por aqui Um forte abraço, bandeira Um beijo pra você, minha linda Um beijo pra todo mundo Você tem uma ótima tarde, tá bom? Obrigado, ótima tarde Aliás, estaremos juntos Estaremos juntos Colados um no outro Desde cedo, gente Um abraço O Terceira Diário volta amanhã na sua sexta-feira Beijo grande Valeu, gente De fundo do coração Tenha uma ótima, ótima tarde Opa, tchau, tchau Terceira Diário Terceira Diário Conexão FM Natal 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 Tchau.